E aí rapaziada, tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, eu vou passar pra vocês aqui agora um pixelzinho bugado Que eu já vi muito profissional chamando como pixel bugado Que basicamente é o seguinte cara, e é usado muito no round pistol Mas também funciona com armas normais e tudo Mas o pessoal usa muito no round pistol, de CT Porque você sabe que Glock pra poder varar alguma coisa é muito ruim, você sabe né Então fica meio impossível de acertar o cara Que é o seguinte cara, quando você chega aqui por exemplo Vou ficar aqui no CT da Mirage Quando você fica bem no cantinho assim com o boneco Da direita pra esquerda, tá ligado? E agachado com o boneco Se os cara tiver entrando assim no round pistol Pode manter o cara até morrer, porque a sua cabeça ela vai ficar escondida na caixa Os cara não vai conseguir ver sua cabeça, tá ligado? Da direita pra esquerda Então não tem como os cara te dar HS Pra te dar HS só se for um tiro varado Coisa que de arma normal já tem como fazer Porque a arma, pô, varando, ela vai dar HS e te matar, tá ligado? Mas é só em pixel, bem fechadinho assim, de esquerda pra direita Aqui no CT é um exemplo disso, tá ligado? Aqui no jungle pode ser outro exemplo Quando você fica aqui, olha Você cola aqui e fica bem no cantinho aqui, olha Tá ligado? Com a cabeça No janelão também funciona aqui, olha Aqui no janelão desse jeito assim, olha Tá ligado? Os cara vai entrar, mano, de Glock E não vai te acertar Mas também funciona de arma normal, rapaziada Só avisando O pessoal do cenário profissional chama isso como pixel bugado Por exemplo Ah, tá no pixel bugado do CT Ah, tá pixel bugado de jungle Pixel bugado de janela, tá ligado? Então, tipo assim, todos os ângulos, esquerda pra direita Desse jeito assim, no hall de pistol, por exemplo Óbvio que quando o cara passa mais ou menos pra cá Ele vai me ver, tá ligado? Mas aqui, olha Por exemplo, se ele abrir aqui Não consegue me ver Porque minha cabeça fica escondida, entenderam? Então, rapaziada Deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Vamos ajudar o canal a bater 10k de inscrito, rapaziada Eu conto de mais cada um de vocês, fechou? Tamo junto Tchau